Eu Não vim aqui Pra entender Ou explicar Nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu Vim pelo que sei E pelo que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar Pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Que eu guardei pra você Pra você não esquecer Que tem um coração E é seu Tudo mais que eu tenho Tenho tempo de sobra Ah Tenho um jogo de botão Tenho essa canção Eu Não vim aqui Pra entender Entender Ou explicar Nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu Vim pelo que sei E pelo que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar Eu não quero cantar Tem um jogo de sobra Ah Tenho um jogo de botão Tenho essa canção Eu não quero cantar Eu não quero cantar Não quero cantar Eu não quero cantar